O mabeco, também conhecido como cão selvagem africano ou cão caçador africano, é um canídeo típico da África que vive em zonas de savana e vegetação esparça. O mabeco possui pelo curto nos membros e corpo, e mais comprido no pescoço. Apresenta manchas de cor amarela, branca, preta, vermelha e castanha. Cada mabeco apresenta um padrão de coloração único, utilizado pelos investigadores para identificar os diferentes indivíduos. Apresenta uma marca preta longitudinal na testa, uma cauda densa, com a extremidade branca, o corpo delgado, e as pernas longas e musculadas. Com quatro dedos em cada pata, sendo os machos ligeiramente maiores que as fêmeas. Possuem orelhas grandes e redondas. Se você gosta de vídeos como esse, eu convido para que você acesse o nosso outro canal, Espaço Mundo Natural. O link está na descrição e nos comentários desse vídeo. Temos grandes variedades, eu aposto que ficará surpreso com os nossos conteúdos.